Meus queridos, dicas rápidas pra vocês. Tô lendo aqui mais um livro do Elgio Trindade sobre integralismo, é o grande especialista no assunto, vocês sabem que é um tema que eu estudo bastante há alguns anos já, já falo de integralismo já tem alguns anos, porque eu acho que tem muita invencionice sobre o autoritarismo brasileiro ou sobre o que seria uma direita extremista brasileira e isso tem história, é o integralismo, entendeu? Se você quer entender essas coisas, você não precisa ficar inventando, buscando explicações lisérgicas na Europa, enfim, tá aqui ó, leiam tudo o que vocês puderem sobre o integralismo que é um fenômeno brasileiro com muita história, com muita influência no século XX e com muitas lições pra você entender muita coisa que tá acontecendo no momento atual do Brasil. Eu também tô, acabei de receber, vou dar uma olhada, claro, no grande Jordan Peterson, o livro novo dele, né, o Além da Ordem, vou dar uma olhada, claro, entre uma pilha de coisas que tão chegando aqui, enfim. E uma ficção muito rapidinha de ler, fica uma dica pra vocês, A Cachorra de Pilar Quintana, uma autora colombiana. É uma história muito curta, muito simples, mas que, como pano de fundo, ela discute a origem do mal. Eu acho interessante a maneira como ela coloca. A história é de uma mulher de mais de 40 anos que não podia ter filho, acaba adotando essa cadela, e aí tem toda a relação dela, enfim, com todos os problemas que ela tem por não ter conseguido ter filhos e tal, e a relação que ela desenvolve com essa cadela. Tem momentos interessantes, mas eu acho que, no fundo, existe uma discussão inteligente, interessante sobre as origens do mal. Então, se você quiser uma ficção pra você ler rápido, dá uma olhada e levantar algumas questões interessantes sobre a alma humana, dá uma olhada na A Cachorra de Pilar Quintana, tá bom? É isso aí. E mais tarde a gente se fala, vai ter essa live aí, se você quiser acompanhar, vocês estão todos convidados, tá? Beijo a todos, até mais tarde.